Este programa tem classificação indicativa livre. Hoje damos um salto nas fases da vida financeira e vamos conversar sobre a maturidade. Poderíamos fazer vários programas da vida adulta, mas se você já passou dessa fase, merece atenção financeira da equipe do Trocando em Miúdos. Vamos conversar então sobre a maturidade e as finanças. Depois que os filhos casam, se formam, enfim, saem de casa, mesmo que demorem um pouco para fazê-lo, o casal está novamente só. Às vezes, infelizmente, ele ou ela está vivendo sozinho. Ou porque o casamento venceu antes do fim e eles se separaram, ou porque o prazo de validade de um era menor que o prazo de validade do outro e um deles ficou viúvo. Não queremos os avós dependendo dos netos. Não queremos a mamãe morando com a filha e com o genro por necessidade financeira. Queremos idosos saudáveis, felizes, vivendo com tranquilidade financeira. Ao longo da vida, se os nossos idosos providenciaram uma aposentadoria complementar, formaram um patrimônio, adquiriram um certo conforto financeiro, amelharam recursos para viver muitos anos com autonomia financeira, tudo bem, está feliz, atingiu a tranquilidade financeira. E este idoso pode ser alvo de parentes desprovidos de tranquilidade financeira e é preciso tomar cuidado com isso. As pessoas vivem cada vez mais tempo. A expectativa média de vida dos brasileiros, que era um pouco menos de 68 anos, hoje eu já tenho gente vivendo até os 100 anos. E essa parte da população vive bem, viaja bastante, frequenta festas e restaurantes, investe em cuidados de saúde e beleza, academia, centro de estética, clínicas médicas e dentistas. Essas pessoas têm autonomia, certo? E até concordam, às vezes, em cuidar de netos e bisnetos. Muitas até, mesmo na terceira idade, não têm uma atividade remunerada complementar a sua renda. Essas pessoas estão na maturidade e estão bem. Cada vez mais longe, os anos dourados vão surgir quando esse pessoal começa a precisar de algum tipo de assistência. Que tipo de assistência? Passa a ser muito mais frequente eles nos chamarem para levarmos algum exame clínico do que nós pedirmos para que o avô ou avó ajude com o filho doente. Quando eles não nos chamam, os pais, os avós e os bisavós, nós nos preocupamos. Preocupamos com as seguidas quedas no banheiro ou na cozinha, ou ainda a queda no vestiário da hidroginástica. Os aspectos financeiros dessa fase da vida são delicados. Por quê? Aqueles que dispõem de fonte de renda própria demandam apenas cuidados pessoais. Porém, nem todos recebem uma aposentadoria digna, uma pensão decente ou têm um rendimento, por exemplo, do aluguel de imóvel. Então, filhos e netos e até sobrinhos acabam por ajudar financeiramente pagando parte das despesas. Em algumas famílias, esse processo é bem tranquilo. A divisão é proporcional à capacidade de cada um. Nada mais justo que você ajude aqueles que sustentaram você. Em outras famílias, esse processo é complicado. Por quê? Sempre tem aquele irmão mais distante, ou porque mora mais longe, ou porque não é ligado à família, que diz que vai ajudar e não ajuda. Ou aqueles que realmente não têm condições de ajudar. Aliás, são aqueles que estão pedindo para o aposentado fazer crédito consignado para ajudar a sustentar a sua própria família. Então, não tem como ajudar o pai e a avó. Estão sendo ajudados até hoje pelo pai e a avó. Isso demanda intensa negociação familiar. Como financiar a velhice das nossas pessoas queridas? Então, nós vamos ter que reunir a família e vender um imóvel que ficaria para a herança de todos e guardar esse dinheiro para cuidar dessa pessoa. Ou então, vamos ter que transferir essa pessoa para uma residência dessas de idoso. Ou, se não tiver dinheiro, vamos ter que usar algum serviço público para ajudar que a velhice dessas pessoas seja mais tranquila. A pergunta é, quando devemos interferir na vida financeira dos nossos pais ou avós? Ou você, quando você deve deixar que o seu neto ou seu filho interfira na sua vida financeira? O gerenciamento de recursos dos anos dourados, ele é complicado. Por quê? Porque o rendimento do idoso nem sempre ele é bem aplicado. Então, o que as pessoas fazem? Não, a mamãe aplicou naquele fundo lá do banco X e só estão explorando a mamãe. A mamãe tinha que vender essa casa, sair dessa casa e ir para um apartamento. Não sei por que a mamãe precisa de carro. Muito bem, na terceira idade ou já quando os pais estão chegando nos 90 anos, a otimização dos recursos financeiros não é necessariamente a otimização recomendada pelos manuais de finanças. Você vai tirar a sua mãe, que está há 50 anos morando numa casa, com jardim, com espaço para as costuras ou o seu pai com espaço para a oficina. Você vai tirar de lá para colocar num apartamento porque é mais seguro ou porque está na hora de vender a casa? Ora, tenha paciência. Isso não é uma decisão financeira apenas. Essa é uma decisão de bem-estar. Quem morou durante 50 anos numa casa não vai sobreviver num apartamento. A menos que a pessoa espontaneamente venha manifestando esse desejo há 4 ou 5 anos. E você não vai vender a casa. Você vai alugar um apartamento, vai colocar sua mãe ou seu pai ou seu sogro lá e vai ver se dá certo. E se você é a pessoa que está pensando em deixar a sua casa, não venda a sua casa antes de fazer uma experiência de morar num apartamento um determinado tempo. Outra coisa. Ah, a mamãe tem mania de ir ao banco. Tudo bem, a mamãe pode ir ao banco e negociar no banco. Não deve sair do banco com dinheiro. Agora, querer que a mamãe com 80 anos aprenda a fazer a aplicação do tesouro direto pela internet, não dá. A pé aplica num fundo, mesmo que o rendimento não seja tão maravilhoso, num banco confiável. Nada de deixar a decisão na mão do gerente. Na verdade, boa parte dos filhos é muito correta ao cuidar dos recursos financeiros dos pais. Mas tolerar a autonomia de alguém que tem discernimento financeiro em nome da eficiência da aplicação de recurso pode ser cruel, com autoestima do seu pai ou do seu avô, como ainda pode ser mal interpretado pelos outros membros da família. Ah, ele quer que o patrimônio cresça para depois que os velhos partirem e sobre mais dinheiro para eles. Então, claro, quando é que você vai interferir? O pai ou avó começa a dar gorjeta de 50 reais na rua, contrata um seguro de vida. Já tem 95 anos, os filhos estão todos criados. Para que precisa contratar seguro de vida? Porque o gerente do banco telefonou, certo? Daí passa a ajudar 28 associações beneficentes. Cada um que telefona está contribuindo ou cada um que bate a porta está contribuindo. Então, aí sim, é hora de limitar a atuação financeira da pessoa. O primeiro sinal de alerta é quando aqueles recursos que sempre foram suficientes, da pensão, da aposentadoria, não é mais suficiente para prover o sustento dessa pessoa. Ou é porque ela está gastando em bobagem e está fazendo aplicações mal feitas, ou ainda é porque realmente as despesas aumentaram. A família vai ter que sentar e vai ter que conversar. E antes da eficiência financeira, há que se pensar na humanidade dessa decisão. Vai colocar alguém para cuidar? Sim, mas vai colocar alguém para cuidar, bem remunerado, e que realmente tem experiência para cuidar de alguém da terceira idade. E se você é a terceira idade que está me ouvindo, não deixe que gaste o seu dinheiro em projetos mirabolantes. O seu dinheiro é para a sua saúde, para o seu conforto e para o seu bem-estar. Você não vai estar sendo egoísta se você disser, não, eu não vou fazer o quinto empréstimo consignado na minha conta para ajudar o meu netinho, coitadinho. Nada dá certo na vida do netinho, certo? Então, vamos viver com tranquilidade financeira a vida toda. Fique rico, fique conosco. Fique rico, fique conosco.